Fala Tio Chico, boa noite a todos que estão assistindo o Tio Chico, aos inscritos, aos membros. Muito obrigado, Tio Chico. Hoje só estou fazendo um vídeo para agradecer o Tio Chico pelo consumo consciente. Eu confesso que se fosse em outros tempos, talvez eu teria me empolgado, fui formigante, como o Tio Chico fala, e ter pego essa CB300, ela realmente está bonita, está bem equipada, e eu avaliaria a questão dos juros que eu estou conseguindo no meu banco, que é um juros muito bom, e teria pego ela por R$25,900. E agora vendo essa tabela FIP, imagina, tu comprar uma moto por R$25,900, e do nada tu já cair com praticamente R$5.000. Então, fora que se acontecer alguma coisa, o seguro também só vai pagar R$21.000. Então, Tio Chico, muito obrigado. É uma honra estar acompanhando o Tio Chico. A gente está sempre aprendendo sobre vários assuntos, principalmente nesse ramo de motos. E obrigado pelas dicas que o Tio Chico tem dado, para a gente não entrar nessas frias. Beleza, Tio Chico? Eu estou aqui com a minha CG, 2008, estou tranquilo, entendeu? Sem pressa, juntando aquele dinheirinho, para quem sabe pegar a verdinha, a quatro cilindros, que está para chegar. Beleza? E vamos que vamos, Tio Chico. Boa noite, valeu, um forte abraço. Edrei, um beijo. Muito obrigado pelo exemplo que você está dando, e por você fazer outras pessoas entenderem que estão assistindo. Vocês perceberam que o raciocínio é esse, que vocês todos têm que ter? Não é nada fora da curva. Ninguém precisa ter uma inteligência, sabe? Ninguém tem que ter um supra-sumo da inteligência para poder entender o seguinte, que é o que o Edrei acabou de falar. Você, que está me assistindo, que comprou a CB300F, achando que fez um senhor negócio, pagando R$25.000, Pagando R$28.000, você acabou de perder R$7.000, R$8.000. Se você comprou por R$28.000, você perdeu R$7.000. Se você comprou por R$25.000, você perdeu R$4.000. Perdeu, virou pó, pó. Pior ainda, você que fez financiamento, que vai pagar duas, três motos, parte desse dinheiro virou pó, pó. Ou você deu para a própria Honda, mas para você virou pó. Imagine você pegar uma lata e queimar o dinheiro. Foi isso que você fez. Porque no final das contas, quando você fizer um financiamento, desculpa, quando você fizer, no final das contas, quando você fizer a cotação do seguro, e caso aconteça alguma coisa com sua moto, você só vai receber R$21.000. Você não vai receber os R$25.000 que você pagou. Você não vai receber os R$28.000 que você pagou. Você vai receber a tabela FIP, R$21.000. Se você, por sinal, comprei por R$28.000, daqui a seis meses, ah, desisti, não quero mais ficar com essa moto. Paguei R$28.000, vou vender por R$28.000? Não. Você vai vender por R$21.000. No máximo. Porque ninguém vai pagar os mesmos R$28.000 que você comprou. Ou os mesmos R$25.000 que você fez um excelente negócio. Não. Porque a tabela FIP, hoje, é a referência. E hoje ninguém está pagando menos de tabela FIP. A loucura que está hoje, depois do C19, está todo mundo pagando, verdade, mais do que a tabela FIP. Mas ninguém vai pagar os mesmos R$25.000, R$28.000 que você pagou. Ninguém. Só se for louco. Então você perdeu dinheiro. É esse o raciocínio que eu quero que vocês tenham. A partir do momento que essa tabela FIP está aumentando, tem gente que acha o máximo. Quem já comprou, quer mais que a tabela aumente. É um raciocínio de brasileiro, infelizmente, da raiva. Brasileiro é um povo muito egoísta. Ele não tem senso de coletividade. A gente percebe isso na própria sociedade. As pessoas não têm senso de coletivo. Elas não pensam, poxa, se subir o preço, a minha moto vai desvalorizar. Se subir o preço da tabela FIP, tem gente que pensa, a minha moto vai valorizar. Mas ele não pensa que para as pessoas alcançarem a moto vai ficar muito caro. E ele que já comprou, dane-se o resto. Eu quero que a minha moto valorize. Então, infelizmente, o brasileiro precisa mudar muito. Mas você que já pagou 25 mil reais, pode ter certeza que você já se ferrou. Você já perdeu 4 mil. Se você pagou a bagatela de 28 mil reais, você perdeu 7 mil reais. Esse é o problema. Então, presta atenção. Se recuse a pagar preço abusivo nessa moto. E é isso. Infelizmente, as pessoas não raciocinam. Elas não enxergam o quão prejudicial é essa corrida desenfreada ao consumo. Isso só prejudica, inflaciona o mercado. E aí vai ter um vendedor escroto, um vendedor escrota e vai dizer assim para você, trouxa. É, aumentou. Aí você vai falar, tá, por que aumentou? Aumentou. Gente, não tem motivo para aumentar. O dólar está, de certa forma, estável. Ele bateu 5,20 hoje. Falaram bosta. O governo falou bosta. E aí aumentou, mas estava caindo. Na semana passada, o dólar estava despencando. Qual o motivo? Se hoje essas motos são todas dolarizadas, qual o motivo da moto chegar agora em fevereiro ou março com preço pipocado? É só para dizer que você é um idiota. Você que está assistindo, que comprou o CB300F, num preço de mais de R$ 24 mil, você é um idiota. É um imbecil. E se chegar mais caro e você topar pagar, você tem que comer capim mesmo. O teu futuro é esse, é comer capim. É isso que você merece.